Olá pessoal, eu estou ensinando vocês hoje a fazer uma corneta do filtro de ar do carburador da bike motorizada. Simples e barato. Melhora o fluxo de ar, o som fica diferente e é fácil de fazer. Aí você tira isso aqui e deixa direto ali. Vou ensinar vocês como é que faz essa cornetinha. E aí pessoal, é um pedaço de mangueira, curva de radiador, a mangueira até grossa. Vocês cortam e deixam bem curtinho. Aí aqui é uma câmera de ar, onde vai encaixado lá na boca o filtro, encaixa aqui um pouco. É uma lâmpada, tá vendo? Eu cortei a boca dela aqui. Fica um cone e alumínio por dentro. E aí vocês vão encaixar aqui. Ele entra certinho. Tem que forçar. Fica bem encaixadinho. Solta não. Pra vocês verem a posição que fica melhor lá na bike de vocês. Cornetinha pra filtro de ar. O barulho muda e o fluxo de ar fica bem melhor. Valeu!